Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte, que a sua terça-feira seja uma bonita caminhada sob o olhar dos santos anjos da guarda. Deus abençoe seu dia, sua terça-feira, que você tenha muita luz nos seus trabalhos durante esta semana. Peço desculpa pela minha voz, porque ainda estou afônico em razão de uma farigite alérgica. Mas aqui a gente vai falando e Deus vai dando a compreensão. Nós estamos vivendo agora o tempo comum. Eu creio que em todas as paróquias nós tivemos, no domingo à noite, na última missa da noite, o rito em que se apaga o sírio pascal. E é muito importante esse sírio porque ele ficou presidindo ao lado da estante da palavra durante 50 dias de Pentecostes a nossa liturgia. Ele foi aceso, abençoado, na noite santa de Páscoa, na Vigília Pascal do Sábado Santo. E durante os 50 dias de Pentecostes, nós podemos contemplar essa vela grande ao lado da mesa da palavra. E quando se apaga o sírio no final da missa de Pentecostes, como aconteceu anteontem, é sinal de que aquela luz, ela precisa continuar brilhando através do coração dos fiéis batizados. Através do meu coração e do seu coração, prezado ouvindo. Essa é a missão da igreja. Isso nós podemos fazer um relacionamento com o sacramento da crisma. Quando somos crismados, somos chamados à evangelização. Poderíamos até chamar o sacramento da crisma de sacramento da evangelização, pois requer uma maturidade do católico, seja adolescente, jovem ou adulto, que o recebe através de todo aquele processo de preparação para ser inserido nesse trabalho diuturno da evangelização, de levar Jesus a tantos corações que precisam. Como é bonita essa atividade permanente da igreja, a atividade da evangelização, em todos os tempos e lugares. A prioridade do trabalho da igreja é a evangelização. Levar Jesus ao coração de todas as pessoas e de todas as gentes. Durante esses dias temos meditado as locuções interiores de Jesus a Beata Conchita, que estão condensadas no tratado prático dos vícios e das virtudes. Entramos hoje na sexta família de virtudes, virtudes de caridade. Ela vai falar para nós da liberalidade, mas em poucas linhas, em quatro linhas apenas, e a gente vai completar a meditação desta virtude com o pensamento de Santo Tomás de Aquino. A liberalidade é um fruto que o Espírito Santo dá às almas humildes. A liberalidade santa, da qual falo aqui, todavia, é bem ordenada e totalmente ligada à virtude da prudência, da qual é inseparável por haver entre elas uma união singular. A liberalidade, prezado ouvinte, ela acontece através da disposição dos bens em favor de causas urgentes, de causas importantes. E Santo Tomás diz o seguinte, A última virtude anexa à virtude da justiça particular, que é destinada às obrigações morais dos homens, uns para com os outros, é a virtude da liberalidade, em que você disponha da doação, da entrega de bens em favor da causa do amor humano. A virtude da liberalidade, diz Santo Tomás, é a disposição de ânimo, em virtude da qual o homem não tem apego excessivo às coisas exteriores de utilidade comum e está disposto sempre, com regra e medida, a desprender-se delas e especialmente do dinheiro que as representa. Esse desprendimento é em favor do bem da sociedade. É uma virtude de importância pequena quando vemos que se refere aos bens temporais. No entanto, se torna nobre quando contribui para os elevar, os bens temporais, a um fim eterno. Você imagina a profundidade disso? Por isso que no livro de Conchita, Nosso Senhor diz a ela que esta virtude, ela está ligada à prudência, pois a liberalidade, ela precisa ser responsável. Você não pode esbanjar os seus bens, porque aí você estaria caindo terrivelmente naquele vício da avareza ou da prodigalidade. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele tinha seus bens, muitos bens, como diz lá em Lucas 15, de 11 a 32. Mas ele solapou seus bens, ele jogou fora seus bens, gastando-o nas farras, com prostituição, com tantas coisas estranhas, condenáveis, pois os nossos bens não podem ser jogados assim de maneira estúpida. Você não pode gastar as coisas que você tem de maneira irresponsável, porque isso é uma prodigalidade, isso é um vício. E você também não pode, por outro lado, ser avarento de agarrar tanto aos seus bens, de não dispor nada para ajudar os outros. No último domingo, aqui na Deocésio Formosa, nós encerramos um dos festejos mais privilegiados, que é a festa do Divino Espírito Santo, que inclui uma grande, enorme estrutura, pois é um evento grande, e é um evento que a Igreja vem ao longo desses mais de 100 anos de acontecimento, desses festejos, sobremaneira aqui na Catedral de Formosa e na Paróquia Santana de Posse, depurando a festa do Divino, que envolve gastos bem razoáveis. E a gente vê a bênção que é esta festa através da ajuda do povo. O povo abraça essa festa. Abraça toda essa beleza que envolve a festa do Divino. E a gente vê, como lembrava o Parco da Catedral, no encerramento, no domingo último, a importância de doações, desde a pessoa que vem ofertar R$ 5,00 para ajudar na festa do Divino, à aquelas outras pessoas que patrocinam eventos maiores dentro da festa do Divino, que é feita, coordenada por pessoas da Igreja, pessoas de comunhão, de caminhada na Igreja. A festa do Divino, ela não pode ser entregue a qualquer pessoa. nas nossas paróquias, a gente tem esse zelo de fazer com que a festa aconteça através da ajuda benevolente. Isso também é liberalidade. pessoas que doam seu tempo para um evento como este. Precisam ser pessoas de comunhão que estão no altar de Deus, se solteiros desse jeito, se casados dessa maneira, pessoas que praticam realmente com profundidade a sua fé católica. Pois a festa, ela já teve em tempos passados nas mãos de pessoas que não eram da caminhada firme da Igreja. Aí não funciona. Nós não podemos colocar, por exemplo, um evento desse na mão da política ou de outras associações que não cumprem a finalidade de suas ações com aquilo que está descrito no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a vida, a entrega que as pessoas fazem do seu tempo, do seu dinheiro e de tantas outras atividades é uma virtude de liberalidade. E nós só temos a agradecer a Deus por elas existirem de maneira tão bela, tão profunda no coração da nossa Igreja. Que Deus ajude você, prezado ouvinte, a não ser uma pessoa avarenta, agarrada aos bens, de tal sorte que eles ocupem o lugar do próprio Deus na sua vida e que você também não seja uma pessoa com esse vício da prodigalidade de desbanjar, de gastar seus bens com bobagens, com coisas que não ajudam o próximo. A gente precisa ter esse cuidado. Quando Santo Tomás diz que os nossos bens precisam estar dentro de uma ótica de compreensão da eternidade, é muito importante. Tudo que nós temos precisa estar direcionado também a essa contemplação, a essa compreensão de que tudo nesse mundo deve aos nossos cuidados como cristãos, como pessoas de Deus, estarem direcionados aos bens eternos. Assim seja. Amém. Compartilho com você a aclamação ao Evangelho desse dia 7, que é o versículo 16 do capítulo 5 de São Mateus. Jesus diz assim, Vós sois a luz do mundo, brilhe a todos vossa luz, vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Olha que extraordinário ensinamento do Nosso Senhor para nós nesta manhã de terça-feira. Esse versículo, Vós sois a luz do mundo. Todos nós precisamos ter presente esta consciência de sermos luz do mundo para tantas pessoas que precisam. O mundo está nas trevas, mas nós devemos contrapor a essas trevas com a nossa prática da luz, do nosso batismo, da nossa crisma, que o Espírito Santo motiva a gente a viver. Senhor nosso Deus, abençoa ricamente o ouvinte do nosso programa, dá-lhe a luz necessária que lhe precisa para bem gerir os seus bens, para praticar a liberalidade através da devolução do seu dízimo, da oferta na igreja, da ajuda e do carinho para com os pobres. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, prezado ouvinte, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenha paz e muita luz nos seus trabalhos. Tchau, 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 tchau Obrigado.